You fuck with kids and ass, bitch Toca no seu boy, yeah Fazendo plus pro MD No double cup, agora é esperar bater Pode ligar, só não sei se vou atender Eu não espero que você vai entender Chara, eu só te peço pra você não me encher Só pensa que eu sou rude, eu não vou te esclarecer É que eu não sou de ninguém, muito menos de você Música, eu não tinha dinheiro, esse aqui é meu salário, yeah E essa cita nunca passa lá no cine da TV Que mais artista, mais ganheiro, empresário desse tempo Eu duvido que a minha vida não vai passar na TV É que eu tenho tanta história, muito mais do que tu vê Se tá tanto acerto agora, porque eu fiz por merecer Seu mundo é conto de pada Agora não dá pra votar, eu não sei onde é minha conta Você não aceita pela joia, tem sangue, não me esconda Sinto o coração das cartas, não sei o que fazer Tudo anda tão escuro Jogo no copo com o suco Vocês me abraçam, eu não quero ir pra amigos Tão na foto, mais pra dentro aí Louis Vuitton Louis Vuitton Kutch Estabate, tigre no peito, tá hype e luz Tudo bom Foda igual Rock Lee, poder fala pux Drag, 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 engatilhada Sangue na escada Você não entende, seu mundo é conto de pada T-blast, nós tá acostumado T-blast, nós tá acostumado T-blast, tudo imobilizado Me costumado Troia Coração das mortas Oh Oh Tchau, tchau, tchau